Nós vamos começar agora A 4 está ligada É a 1 aquela? Nossa senhora, o número está ruim Eu que estou nilpe Eu que estou nilpe Porque você sabe que a idade bate Agora vai começar uma coisa nova Vou contar para vocês Nós estamos de postas Para não ver a estrutura de telão Que tem aqui atrás Os artistas Os artistas virão para cá Nós vamos fazer agora Agora o Devoi se paviviu Por quê? Porque ontem foi o dia da consciência negra Tá? E teve um evento Que o governo federal gastou Contratou uma cantora Para cantar o hino nacional Tá? E aí foi aquela maravilha Eu vou repetir aqui Foi como quem limpa as nádegas Com os dedos Com os dedos De unha grande Tá? Então O Devoi se paviviu Vai funcionar assim Vocês prestem atenção agora Tá? Ó Vocês só podem olhar para ali No máximo Se eu for fazer algum comentário E nós só vamos virar a cadeira Se vocês quiserem treinar Se vocês acharem que tem algum talento Tá? Se tiver algum talento É igual um negócio Tá? Nós temos aqui É... Lulu Santos Cláudia Leite E eu sou o Daniel Tá? Já errou o Cacê O Cacê O Cacetefe O Cacetefe Cacetefe não é uma palavra Ele é uma palavra Já errou o Nara É o Lulu Santos Ele tá me sacanhando A coisa A Cláudia Leite A Cláudia Leite Não O Michel Telói é muito minhonzinho É Eu sou o Agnaldo O Agnaldo Rayol O Agnaldo Rayol Eu sou o Agnaldo Rayol É o The Voice do SBT Então é o Agnaldo Rayol Mara Maravilha E Raul Gil Tá? Nós estamos aqui Você deixa o seu like Então ontem no dia da Consciência Negra Teve a execução do hino nacional Então nós separamos A nossa equipe separou vários talentos Vários talentos Grandes cantores Grandes intérpretes E nós só vamos poder virar Para aqueles que vão passar Desta fase para a outra Ah, tá E se ninguém passar Não passou Tá Mas Nós vamos chamar aqui agora Tá? Eu não vou dizer o nome de quem é Mas quem está em casa Vai ver Ah, tá Porque só quem está em casa Vai enxergar o artista A gente só vai ouvir a voz Igualzinho The Voice E vai sentir o talento E vai sentir o talento Tá Aí a gente vira a cadeira Ou não vira Como não tem nada giratório aqui Como eu ainda estou pagando Esse estúdio Não tive dinheiro De comprar a cadeira giratória Nós pegamos A gente pega e vira Tá No soquinho Pode virar Tá bom Então nós vamos começar Você aí de casa vai ver quem é o artista Nós só vamos ouvir a voz desse talento Tá Tá ok Podemos ir É Mafê Para a primeira atração de hoje Vamos ver então Se vai ser A próxima Voz do Brasil É É É É É É Não teme quem te adora, a própria morte, terra adorada, outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Não teme quem te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos, ó pátria amada, dos filhos, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Aceitar um dinheiro pra fazer uma coisa e não saber fazer, é a mesma coisa de você se candidatar a presidente sem saber fazer nada, ganhar, você ganha o dinheiro da população e faz merda. Então, ninguém virou a cadeira? Não, não. Então, nós vamos chamar agora a próxima artista que também vai cantar o hino nacional brasileiro. Pode rodar, Mafê. Quem é essa? É a Rita? Parece a Rita, né? Tá todo mundo aqui. Parece. É o que eu gosto, a Rita. Calada. Essa aí tá muito pior que a primeira, pelo amor de Deus. E aí, ninguém virou também? Não. Não, essa também não. Ninguém virou... Ela não cantou. Ela não cantou, ela recebeu sem cantar. Mas tu não achou o prurido vocal dela bonito? Ela tem uma voz bonita. Parece a Anitta. Parecia a Anitta. Parecia a Anitta? Não é, Anitta. Quem é a Mafê essa daí? Que a gente não vê quem é. A Ludmilla. Essa aí. A Ludmilla. Ela tá treinando pra ser a Anitta? Coitada. A Ludmilla. Agora ela vai... É que elas cantam tudo igual. Não, ela mirou o Itiner Hewson. Elas cantam tudo igual. Agora, se fosse pra cantar... Se fosse pra cantar... Fiz um pé lá no meu pintão, minha grama verdinha do real. Então não passou também. Ludmilla não passou aqui no The Voice. Hoje com participação especial de Raul Gil, Mara Maravilha e Agnaldo Raiol. É o The Voice do SBT. Tem mais gente que vai concorrer aí o hino nacional. Então temos aí mais uma artista que vai cantar o hino nacional. Pode soltar, Marfê. Quem será, hein? Gigante pela própria natureza. As belas mortes do sonho. Vem comigo. Límpido e límpido. Não, mas eu gosto dela. Porque se ela é merda. Meu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. E ela é uma poetisa, porque ela reescreveu a poesia do início. Gigante pela própria natureza. Ai, eu tenho que fazer aquela música. É espelha, é sorte, impávido, colosso. E o teu futuro é só. Ela estava tomando remédio. Não é brincadeira, não. Está perdoado. Por isso ela merece. E ela é uma grande cantora. E ela foi. Ela foi uma grande cantora. Ela foi uma grande cantora. Entre outras, mil e mil. Ela estava tomando desculpação. É, ela é. Tem que desculpação. Ó pátria amada. Todas. Deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu. Seguras obras e o florão da média. A Márcia, que foi recusada. Que iluminada o sol do novo mundo. Eu gostei. Eu gostei. Que a terra mais barriga. Teus sonhos, lindos corpos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida. Nossas vidas, mais amores. É. Não, não foi só nada. Não, não foi só nada. Não, não foi só nada. Gente, olha. Os três viraram. Parabéns para a Vanusa. A Vanusa teve os três jurados aqui. Nós vamos disputar agora. Nós vamos disputar agora. Por que você virou para a Vanusa, professor Marcelo Soares? Porque a Vanusa é uma grande artista, fui, né? Ela sempre teve... Ali tem mais um detalhe. Ela estava tomando remédio, eu creio. E botaram lá... Como diz a Narcisa Tamborim Degg, Trivotril é o máximo. É o máximo. E aí, eu gosto da Vanusa. Só que ali não era o momento dela. Infelizmente, não era o momento dela cantando aquela música ali. Porque aquilo não era o hino. Era uma música. Ela tocou o botão do Dani e se vai. Por que você fica com a Vanusa? Olha, eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu fui a que primeira virou. Tá? Então, eu já tenho aí uma certa vantagem. Segundo lugar, ela já estava se sentindo mal, ela tomou o remédio, se apresentou, então teve desculpinha. Ela foi lá, executou, voz belíssima. E claro, é um vídeo que todos nós gostamos de assistir. Isso não a diminui enquanto artista. É isso mesmo. Mas, com certeza, eu quero a Vanusa comigo. Olha, e eu virei porque o que ela fez, ninguém percebeu. Lembra do dadaísmo, que é aquele estilo literário, da poesia, que se dizia, recorte-se um poema, todas as palavras, coloque num saco, mexa em remoto. É isso aí.